Tá vazio aqui. Ué, já foi todo mundo embora já. Guimarães foi demitido ontem. Porra, deu mó show aí, meu irmão. Ficar agarrado na mesa aí. Cadê o Eli? A última vez que eu ouvi ele tava na cozinha, conversando com café. É... Marquinhos, você não quer ir lá chamar ele, não? Eu quero, eu vou... Deixa, vamos... Vamos esperar mais dez minutinhos. Alô? Deixar oi. 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 Frio é o vento quente da solidão Gelada é o edredom vazio que aquece o chão A cama desfeita A bebida, o gozo O gosto amargo do sorvete vencido Vambora, pô! A transparência absoluta e translúcida de uma alma límpida esconde segredos Gorduras, bactérias e medos Ai, que lindo, Willian! Ora, pois! Ora! Pois E apenas um anjo cairá nos braços do Brasil Ai, meu Deus Com mais de 97% dos votos O grande vencedor dessa edição do Little Brother Brasil Vem pra cá, GANIMERTE! Aê! Porra, caníba! Arrebentou, meu irmão! Obrigado, família! Ah, porra! Amiga! Obrigado, Brasil! Obrigado, Willian! Obrigado, meu Deus! Obrigado, família! Você é uma irmã pra mim! Devolve tudo, tá? Devolve tudo! Não, já tá pago isso já! Você tá falando do filme, né? Porra, cancelei a estreia! Ah, mas ficou ruim? Tá tão ruim assim? Não, ficou maravilhoso, meu irmão! Ficou filme europeu, rapaz! Ah, filme europeu é bom! Porra, ficou bonito mesmo, cara! Me emocionei ontem vendo o corte final! Lá em casa tem, tipo, um armário cheio de filmes europeus! Só não tem ninguém pra assistir, né? Comigo! Gosto de filme europeu! É um outro tempo, né? Mas não vai lançar o filme? Porra, não vai ser lançado, meu irmão! Cara, não fique assim, vai dar tudo certo! Não bota mais esse braço em cima de mim, não, tá? Tá! Pô, cara! Não ia rolar um prêmio e tal? Pô, o que eu fiz contigo, brother? Fale alguma coisa errada? Fui mal aí, cara! Pô, Willi, qual é? Achei que a gente tava de boa, qual é? O que é que tu tá fazendo aí, cara? Esquisito, hein? Fala comigo, cara! Fale, é, que porra é essa? Pra vocês que foram eliminados, tudo de bom nessa nova jornada! Pra onde a gente vai? Vou botar vocês na lixeira do prédio, lá vocês resolvem! Valeu, Willi! Obrigado pela oportunidade! Valeu, gente! Até a próxima! Ai, gente, a gente podia marcar um choppinho um dia desses! Vou ficar com saudade! É, galera, vamos... Pô, vamos marcar uma parada! E aí, cabeçola? É, só faltou me despedir de você, Marquinhos! Nunca vou me esquecer esse abraço! Você tá indo embora? Acho que todo mundo, né? Talvez não você, porque você chegou há pouco tempo, né? Encosta mais! Pena que não deu tempo da gente se conhecer direito. Se a gente tivesse tido tempo, talvez... Opa! Willi! Bora logo! Essa engasgada quebrou geral, hein, criativo? Foi mal! Fiquei nervoso! Bora logo! Já era pra ter começado, já, minha irmã. Daqui a pouco a gente é demitido aí, não vamos ter mais espaço pra fazer essa amizade aqui. Começa você, Jorginho. Eu... Eu adoro amigo oculto. Eu adoro você! Bom, primeiramente, queria agradecer a todos vocês, né? Por a gente ter trabalhado junto todo esse tempo aqui na empresa, né? Menos você, que chegou agora. Babaca! Quero dizer também que quem precisar de mim pra qualquer coisa, tá? Só me procurar, me ligar, alguma coisa, qualquer coisa. As polícias... Fora, Jorginho! Lúlio também, qualquer coisa assim, de madrugada, precisar que eu vá na tua casa, só você me telefonar. Você tem meu telefone, né? Eu sempre estive, seu telefone. Se você for algum probleminha de madrugada, pode me ligar, tá? Beleza, obrigada. Bom, é... Meu amigo oculto é... É... É um homem... Eu sou homem! Não, não é você. Porque eu tenho grande admiração, uma pessoa muito forte, muito guerreira, um cara que... Não é você, Willi. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela ser essa pessoa, assim, né? Exatamente como ela é, apesar dos vários acidentes que ela acaba sofrendo. É Roger aí, Roger aí! É, é Roger. Eu sou seu amigo? É, amigo oculto, né? Abre aí, abre aí, abre aí! O que que é? Vou te ajudar! Ih, joystick! É... Eu já tinha comprado esse presente já tem um tempo. É, sei lá, se você, né, tiver um sobrinho, de repente, né, quiser dar, quiser vender também. Desculpa. Deixa eu ficar aqui um pouquinho... É, o que dizer sobre o meu amigo oculto? Sou eu! Não é você, Willi. O meu amigo oculto, ele é um amigo, que é oculto, como todos os meus amigos, são ocultos. Ele é a pessoa mais jovem da empresa. Vai, estagiário! Estagiário é mais jovem! Sonhei que a Lully ia tirar a gente. É o estagiário, é o Marquinhos. Ih! Show de bola, Marquinhos! Primeira coisa que a gente ganha nessa empresa. Valeu. Obrigado, cara. Se quiser ver um filme lá em casa, tem um monte de DVD lá. Tá? Que porra é essa? É um pendrive. É. Pendrive? Se não gostou, não, é que é um presente muito pessoal. Ele é o meu pendrive. Então, se você puder não apagar nada, talvez eu ainda precise usar ele. O que a gente vai fazer com o pendrive? Valeu. Meu amigo oculto, é uma pessoa que é muito diferente. Eu? Eu sou diferente. é uma pessoa que gosta muito de conversar com você. Eu gosto de conversar. Pode ser eu. Porra! Foi a primeira pessoa que conversou comigo aqui na empresa. Não, eu sou eu. Ou foi a primeira pessoa que conversou com você? É, é você, Willian. É você, Willian. É você. É você, Willian. Maneiro! Show! 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 Agora posso grampear qualquer coisa que tu quiser, qualquer hora. Aqui, ó. Bom, pelo menos ele gostou do presente. Esse cara gosta de qualquer merda. Vai, Willian. É você agora. Meu amigo oculto, é homem, é mulher, muito talentoso, vários talentos escondidos, é internacional, bonito, pode defender uma pessoa, pode ferir uma outra pessoa se for preciso. Ele é o... Canivete! Suspende a palma! Ô, Maluco, o amigo oculto é a pessoa que você tirou, não é o teu presente, não? Ô, Jorginho, não chama ele de Malu. Porra! Eu tirei a Lully. Obrigada, Willian. Eita, tá pesadinha! Bom, o meu amigo oculto é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é... É Jorginho! Só pode ser Jorginho, só falta Jorginho! É, Willian, é o Jorginho. Ih, vai lá, Jorginho! Show! Show de bola! Show de bola, Jorginho! Porra! Por que você gostou de falar? Mas era você, pô! Espero que você goste. Tudo que você me der, eu vou gostar. É um fone. É um fone pra telefone, né? Você fala tanto, e eu comprei preto e vermelho porque você é flamenguista, né? Sou, sou. Eu já fui presidente do Flamengo, te falei isso? Não. Legal. Obrigado. Eita! É hora do abraço? Vamos! Tô aguardando vocês lá na sala de reunião. Bom, apesar de todos os esforços realizados para por mim pela empresa para aumentar o orçamento, a situação é péssima. Já era. Jorginho de Alcântara, excelente funcionário. Profissional. 20 anos de empresa, pegou um projeto complicado. Muito complicado. E superando todas as expectativas, conseguiu terminar o projeto no prazo. Sempre termino no prazo. Com um leve estouro no orçamento. Sempre estouro no orçamento. Mas se descuidou da parte jurídica, Jorginho. Se descuidou, não. Se descuidou, não. Eu não fui informado disso. Inclusive o funcionário Marquinhos, ele só me passou a ligação do advogado na semana passada. Sendo que o cara está me procurando já tem um tempão. Mentira! A gente nunca passou ligação nenhuma. Jorginho, o Marquinhos, ele é o funcionário mais novo da empresa. Ele entrou no meio do ano passado. E daí? Defende a gente, Meg. Daí que ele já pegou os maus hábitos dos outros. Porque até agora não me entregou a planilha. É que quando... É... Não gagueja, não! Toda vez que eu ia começar a trabalhar na minha planilha, alguém me pedia pra fazer um trabalho que era de outra área. E isso prejudicou o meu trabalho. Estagiário não tem área, ô garotão. Toda área é área do estagiário. Isso é verdade, Marquinhos. Até porque eu te avisei quando você foi contratado de que você ia ser o estagiário do décimo andar inteiro. Mesmo porque você poderia muito bem ter entregue parte da sua planilha, já que eu encontrei a outra metade rasgada no lixo. Eu avisei. Erro grave. Erro grave. Uma adulteração de documentos oficiais, relatórios importantes. Marquinhos, o único trabalho que eu te dei desde que você entrou na empresa. Foi responsável. Quando minha planilha tava quase pronta, Rodney desligou meu computador da tomada. Foi Rodney que me ferrou. Olha só, desculpa, tá? Realmente eu desliguei a tomada, mas foi sem querer e eu ainda tô com o braço trocado. E você podia ter, né, aprendido a salvar. Mas você não sabe fazer nem isso, né Marquinhos? Não sabe fazer nada. Rodney. É Rodney. Por que que você tinha que se meter na meta do Marquinhos? Se a sua meta tá longe de ser atingida. A sua mesa tá repleta de projetos. A empresa tá praticamente parada por sua causa. Eu tô me doando ao máximo por essa empresa, tá bom? O máximo de mim. Mas o meu braço, o meu segundo braço esquerdo tá me atrapalhando um pouco. Inclusive, sem querer acusar. Pode acusar. Só pra registrar. Eu perdi o meu braço no elevador da empresa, segurando a porta pro Jorginho. A culpa é minha agora que você perdeu o braço? Eu tava segurando a porta pra você que tava atrasado. Tava atrasado não, tava apressado. É diferente de atrasado. Tava atrasado. Gente, olha só. Não adianta nada agora, essa altura, a gente começar a brigar, entendeu? Ficar brigando. Não adianta. Melhor a gente tentar pensar numa solução juntos. Não sei o que que vocês acham. Eu acho ótimo, Lully. Inclusive, eu gostaria muito que você tivesse tido essa atitude com a agência de propaganda. Porque você ficou brigando com eles o tempo todo e a campanha de cerveja teve o pior resultado de todos os tempos. Você praticamente faliu a empresa de cerveja. Vocês contrataram dois lunáticos, malucos, machistas, violentos. Vocês não tem noção do que que eu passei dentro dessa sala. Eu sofri ameaças, Meg. Ameaças, entendeu? Eu ralei muito pra tentar fazer uma boa campanha, mas você queria que eu fizesse um milagre com esses dois. Não é possível. Lully, essa é a melhor agência de marketing agressivo do mercado. Tá bom. Fui eu que indiquei. Se você tem problema de relacionamento, eu não posso fazer nada aqui. Foi você que indicou? Então, realmente, a única coisa que eu posso pensar é que você tá querendo me fuder. Todo mundo tá querendo te fuder. Inclusive, essa agência vetou todos os meus objetos cênicos. Alguns foram ofendidos e voltaram completamente abalados para uma charifada. Eu tive que arcar com essa carga emocional sozinho. Engraçado, né, Willi? Você tava com a boca fechada até agora. Não tinha falado nada. E você é o que menos pode falar aqui do mundo corporativo, né? Não levou nem em consideração a sua meta. Não! 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 Acabei de esvaziar uma caixa lotada de objetos. Botei na frente do prédio. Completamente lotada. Significante, Willi. Significante pra você. E o pior de tudo, sabe o que é? O pior é que você roubou. Roubou? É. Roubou uma obra de arte da minha sala. Roubou. Roubar é feio. E aí? Vai negar? Foi por amor. Bom, gente. Diante disso, eu não tenho outra alternativa a não ser encaminhar imediatamente o pedido de demissão de todos vocês do décimo andar pra controladoria da empresa. Exceto do funcionário Marquinhos. Milagre! Como é que é? Que é estagiário e vai ser rescindido no contrato dele, o que dá no mesmo. Aliás, Marquinhos, é preciso que você me devolva imediatamente seus vale-refeições. Que vale-refeição. Nunca ganhei vale-refeição. Calma, nunca ganhei o vale-refeição. Calma, nunca ganhei o vale-refeição. Não, não, não. Aqui tá comigo. O vale dele tá comigo. Desculpa. Sim, Jorginho. Com mais de um mês sem almoçar, cara. Não é um vale-refeição de um moleque. Uma criança. Vale-refeição de um moleque. Pera, 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 pera. Não podia nem ter um elefante. O elefante é meu pra ficar alimentando elefante. Meg. 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 Não posso fazer meu comentário agora? Faz o seu comentário, Willy. Eu queria saber como é que você vai fazer pra demitir a gente se você não trabalha na empresa. Willy, eu não trabalho aqui. Que credibilidade você tem pra dizer uma coisa dessas, Willy? Mais credibilidade que você. Cristiane. 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 Olha a carinha da de Cristiane. 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 Cristiane, sim. Cristiane que trabalhava aqui na empresa há 14 anos. Foi demitida por justa causa numa festa que não desse mandar porque surtou na festa. Foi internada numa clínica psiquiátrica. Maluco. Você que é maluco do seu computador? Você que é maluco do seu computador? Você que é maluco do seu computador? Foi demitida por justa causa? Eu achei seu crachá antigo. Ele me contou tudo. Quem que é maluco agora? Que porra é essa? Cristiane de Almeida Ramos? Então tu não é Meg? Tu não é do RH? Porra, tu não tá valendo nada disso, mano? Que isso? Tão querendo me matar, né? Pô, e eu tenho que parar meu trabalho toda hora pra atender telefonema pra Cristiane. Não, 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 Marquinho, isso aí era eu ligando pra cá pra investigar essa questão de Cristiane. Tá, mas você também recebia ligação pra Cristiane, não recebia? Não, eu ligava inclusive pra mim mesmo pra fazer a investigação completa. Pô, e foi por causa desse telefonema aí que eu não consegui bater minha meta. Que meta? Tu não nasceu nessa maluca. Foda-se a meta. Invenção porra nenhuma, tá? Porque eu já mandei tudo pra controladoria. Mas se você não trabalha aqui vai ser tudo a lado. Uma burocracia não, querida. Isso é maluco. A burocracia tá acima das pessoas! became a burocracia, tava哈哈. A burocracia tá... A burocracia tá nem desorganizada! Só que quem faz você denunciar? 비onciada! Sua louca é criminosa, você é! Copa, porra, vaca. Copa, CAMA publica. Cara, a sociedade precisa de burocracia sim, hein? Ó, olha só, se é tudo na papelada, você pode fazer o que você quiser? Na empresa? Praticamente tudo. Se eu quiser pedir mais uma verba pro meu departamento, tudo bem? Que que é isso? Tudo bem. E a esfinge? Ai, pode ficar com a esfinge, Ui. Não, já tamo ficando. Eu queria saber se ela pode assumir aí um cargo na diretoria. Se eu me mantiver no cargo... Vai, criativo! Pede qualquer coisa! E eu vou poder ganhar... Vale Transporte? Uma perna só. Eu posso ter uma acompanhante? É que eu tenho umas dificuldades na minha casa e eu precisava de alguém comigo pra me ajudar. Peraí, 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 peraí. Mais alguém sabe disso aqui? Eu sei. Não, eu sei, mas tem mais alguém além de você? Você contou pra alguém? Foi o crachá dela que me contou. Não, tudo bem. Mas o crachá dela contou pra mais alguém? Não. Então por que que tu não faz o seguinte? Eu concordo. Tá, mas deixa eu falar antes de você concordar. Ninguém fala nada, certo? Você também não demite ninguém e a gente lista umas novidades aí pro ano que vem. Tudo bem? Se eu for contratado por mim, tudo bem. Se eu continuar com o meu plano de saúde, tudo bem também. Fechado? Fechado? Fechado. Pode. Eu tô com o projeto que é... Remake. Do auto-clips não é fácil. Tá? A gente faz. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto